Olá, pessoal! Aqui é o deputado federal Diego Garcia, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, aqui na Câmara dos Deputados, e eu tenho um convite especial para você. No próximo dia 11 de junho, acontecerá a 12ª Marcha da Cidadania pela Vida, aqui no Distrito Federal. E você, de todo o Brasil, está convidado para se unir às milhares de pessoas que todos os anos vão às ruas para dizer sim à vida e não ao aborto. E esse ano, o tema da Marcha pela Vida é Brasil pelas duas vidas. A concentração vai se iniciar às 14 horas no gramado em frente à Biblioteca Nacional aqui no Distrito Federal. Eu conto com a tua participação. Vamos todos juntos unir forças em defesa da vida. Que Deus abençoe você!